Estamos de volta, 6 horas e 17 minutos, a Polícia Civil deflagrou a operação de combate ao roubo de cargas. Os bandidos pegavam principalmente cargas de medicamento, agrotóxico e grãos. Douglas Fernandes, coloca a imagem na tela, por favor, gente. Vamos colocar na tela a imagem. E aí, meu filho, como é que foi? Olha, a polícia fechou o cerco contra esses bandidos, viu Silvia, que já estavam agindo há bastante tempo aqui na nossa capital e também na região metropolitana, além de outros estados. Esse aí é aquele bloqueador de sinal que evita que o veículo seja monitorado pelas empresas. Tem também, Silvia, a operação tranca de aço, que é uma alusão às trancas de uma cela contra o crime organizado. Eles cumpriram vários mandados de busca, apreensão e principalmente de prisão de bandidos, receptadores envolvidos no desvio de carga, além também de outros delitos. Eles preferiam o quê? Cargas de defensivos agrícolas, de grãos, especialmente de medicamentos. Todos os envolvidos que estavam sendo investigados e que foram presos, a gente vê a quantidade que foi presa pela polícia, eles estavam aí fazendo parte de facções criminosas, de crime organizado. Silvia, grande parte dessas mercadorias que eram desviadas vinham de outros estados. E aqui eles montavam tipo uma espécie, na verdade, de uma central para fazer a distribuição de tudo que era roubado por essa gangue, que era muito violenta e foi tirada de circulação. Esse trabalho foi um trabalho conjunto da polícia militar, juntamente com a DECARP, que é a delegacia de cargas aqui da capital, Silvia. Obrigado.